Sobe para 860 o número de alunos que vão estudar no Colégio Militar Tiradentes 4 em Caxias, contando com os últimos 69 que integram a lista da terceira chamada que acabou de ser divulgada pela escola. Entre a primeira, segunda e terceira chamadas, são 170 vagas disponibilizadas este ano pela instituição de ensino. 23 vagas para o sexto ano do ensino fundamental, 6 vagas para o sétimo ano, 14 para o oitavo ano, 3 para o nono ano, 12 para o primeiro ano do ensino médio e 11 para o segundo ano, totalizando aí 169 vagas nessa terceira chamada. A lista com os nomes está disponível na escola. As matrículas devem ser feitas a partir de segunda-feira, dia 6 de fevereiro, mediante a apresentação de documentação exigida, tanto do aluno quanto dos pais ou responsáveis. Deverão vir munidos da sua cópia de identidade, a cópia da certidão de nascimento do aluno ou da carta de identidade do aluno, duas fotos 3x4 do aluno e o histórico ou declaração escolar que ele concluiu no ano anterior para o qual ele prestou o seletivo. E também uma cópia do comprovante de residência.